Confira a agenda do final de semana em TAPES. Nessa sexta tem banda Tomazone na IAPT. A promoção é do Elson Maninha e Nice Produções. Na Planet Dance tem os DJs residentes tocando as melhores com damas liberadas até a uma da manhã. No sábado tem banda Arte Manha no Sindicato do Balneário Rebelo a partir das 11 da noite. Na Planet Dance tem funk com MC Dudinha, Cassiá e Maicon DJ. Damas liberadas até a uma da manhã. No domingo tem Bailão do Tio Duda com embalo missioneiro no Sindicato do Balneário Rebelo. No CTG Província de São Pedro será aberta a Semana Farroupilha 2015, com cerimônia às quatro da tarde. Às vinte horas haverá domingueira com o grupo Expresso Nativo. Se você tem um evento envie para o WhatsApp da Lagoa TV, é o 5182401564. A agenda é gratuita.